E aí, galerinha, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra geral. Onde nós estamos? Finalizando o Rondonel. Finalizando o Rondonel aqui em sentido Baixada Santista. Vamos passar aqui pela Represa Billings. Essa ponte tem 1.756 metros de comprimento. Essa ponte aqui, galera, quem vem de carro, baú, picapezinha, contânia, até automóvel mesmo, tem que ficar bem atento que aqui essa ponte ela é alta e o que que acontece? Ela balança muito o veículo, principalmente quem tá com baú. Ó, eu tô sentindo uma rajada de vento aqui, ó, na lateral do carro, que leva lá pro outro lado. Então, tem que ficar atento isso aí, entendeu? De repente eu recebo, de repente, uma rajada de vento. E a velocidade aqui, galera, continua sendo assim, clã de por hora. Eu tô vendo aqui, ó, está tudo balançando aqui. Então, essa parte aqui é da meia alta. O Rondonel, que aqui não tem ponto de apoio pra parar, né? O ponto de apoio que tem no 42, lá atrás, você vai ter um lá no 74, se não me engano. Lá na ponta, lá. Já depois da entrada aqui, vai pra Mauá. Pra quem vai, pra quem vem do tirão de São Paulo e vai acessar aqui a imigrantes, você tem esse caminhão aqui, ó. Tá? Você pode pegar esse caminhão aqui. O que eu vou fazer agora? Você pega o rodovídeo do imigrante pra descer, no sentido baixada Santista. Agora, pra caminhão, também pode fazer isso. Só que pra caminhão, quando chega lá no quilômetro 40, ele tem que sair da imigrante, pegar a interligação pra descer pela dieta. Se ele for pro GPS, o GPS vai mandar ele por dentro, descendo direto. E no quilômetro 40, não pode passar caminhão. Passou, o quarto já pega lá, na frente lá. Não adianta. Os guarda metem a caneta, tá com gosto. E é bem sinalizado. Não tem como você falar aqui no... Ah, eu errei. Ah, eu me desliguei. É bem sinalizado. Tem... Você já entra e já fala. E o próprio sistema já fala, ó. Caminhão, com quilômetros 40, proibido, acesso a caminhão. Entendeu? Então tem que tomar cuidado. Pra quem trabalha com caminhão, né? Claro, né? Agora, quem vai com automóvel, quem vem com seu carrinho aí, pode descer de boa, tranquilo. Estamos aqui, ó. O rodanel é bom, viu? Entrou nele, paga. Saiu, paga. Aí, ó. Esses caminhões que estão aqui, ó. Quando chegar lá na interligação, lá no quilômetro 40, eles saem da interligação, saem da imigrante e pegam a interligação sentido baixada. Olha que maravilha tá isso aqui, ó. Olha que maravilha tá isso aqui, ó. A balança do nosso lado direito. Velocidade da rodovia dos migrantes é 120 km por hora. Então, tranquilo. Dá pra você acessar a sua... a sua... a sua... a sua viagem aí, tranquila, sem pressa. Só os magnatas vão descer hoje. A represabiliza aí, ó. Nosso lado direito e esquerdo. Passamos por cima dela aqui. Eu tô a bordo de um Voyage, galera. Três cilindros. A empresa trocou os carros aqui. Esse carro tá com 4.000 km rodado. O ponto positivo desse carro, galera, é a economia. E o motorzinho dele, viu? É valente. Pensa no motor valente. Bicho econômico, hein? Bicho econômico que... Rapaz, quem comprou... Ele parece que é um três cilindros aspirado. Agora, o ponto negativo desse carro, galera, é que ele é um pouco desconfortável, né? Não sei se é por que que eu tô com a coluna aqui meia ruim. E ele... E a coluna tá doendo pra caramba, né? E eu não sei se é por conta disso aí também. O carro é meio desconfortável. Bom, pelo menos pra mim, né? Mas é um carro bom, espaçoso. Quem compra esse carro aqui, galera, pode comprar pensando na economia do carro. Se você viajar com um carro desse aqui, ele deve fazer uma faixa de um... Pelo que eu tô entendendo aqui, uns 800 a 900 km por um tanque desse, hein? Um tanque é 55 litros, é uma boa autonomia. Então, dá pra você rodar 900 km tranquilo. Pra você ter uma ideia, o anterior a esse, eu fui pra Curitiba, enchi o tanque em Cubatão, fui pra Curitiba, fui e voltei. Deu 890 km pra ir de volta. E cheguei aqui com um quarto de combustível ainda. Você vê que o bicho é econômico, né? E esse aqui, então, parece que anda no cheiro. Parece que anda no cheiro esse aqui. Tá doido, mano? Claro que você não pode comparar um carro desse aqui com um Honda, né? Com um City. Você não vai comparar com um Mobi. Entendeu? Um Mobi é mais leve, mas talvez seja um pouco mais econômico, mas a autonomia dele é um pouco menor do de combustível. É 45. 30 reais. 30 reais, galera. É o valor do pedágio. 30 reais e 20 centavos. 30 centavos. Não, 32 reais. Que 30 reais. 32 reais o pedagio aqui. 30 centavos. Que misericórdia. Então, assim, claro que em questão de conforto, você não vai comparar um carro desse aqui com um Honda City, por exemplo. Um Sentra. Você não vai comparar um carro desse aqui com uma HR-V. Ah, não. Não faz. Entendeu? Por que que eu estou falando esses carros maiores? Porque um carro desse zero quilômetro, ele custa quase 90 mil reais. Olha, eu não compro um Voyage, cara, por 90 mil. Eu não compro. 90 mil eu ando de Civic, de Honda, até mesmo numa Captur, um Sandero, um Stepway, por exemplo, que é mais novo. Entendeu? Que a economia é quase beirando a isso aqui. O Sandero, um Stepway, que nesse pretão aí, que tá do nosso lado, esse carro aí deve fazer uns 14 ou 15 quilômetros com gasolina de rodovia. Então, não tem necessidade de comprar um Voyage zero por causa disso aí. Tá doido? Não tem nada o carro aqui, entendeu? Mas, esse é o preço que se paga. Entendeu? Agora, eu não compraria. Minha opinião, eu não compraria um Voyage. Novo não, zero não, nem usado. Usado, deve estar custando 60 mil, dá pra você comprar aí, 50, 60 mil, dá pra você comprar um carro bom aí, confortável. Entendeu? Se você fazer uma viagem longa aí, você tá com conforto, tranquilo, você não se cansa. Com 60, 70 mil, eu compro um Honda Civic, automático, banco de couro, olha a diferença. Entendeu? Então, é isso que você tem que botar na ponta do lábis. Se você for querer comprar economia, pode comprar o Voyage, eu indico. Agora, se você quiser por questão de conforto, não compra o Voyage. E também não compra o Mobi. O Mobi é apertadinho pra caramba, é um carrinho bom, mas é apertado. Tipo porta-malas, não tem porta-malas, e assim por diante. Beleza, galera? Aqui, nós estamos chegando aqui, a rodovia dos imigrantes. Chegando, não, estamos na rodovia dos imigrantes, vamos descer a serra já já. Daqui a pouco, nós vamos descer a serrinha aqui da imigrantes. Beleza, galera? Tudo de bom, Deus abençoe a todos, e vamos que vamos. Abraço!